Estamos aqui na avenida do CPA, uma das principais avenidas de Cuiabá. Eu e Felipe Latão estamos aqui para pedir para você compartilhar este vídeo. Compartilhe esse vídeo. Valeu, irmão! Compartilhe esse vídeo. Nosso número é 19. Neste domingo é o dia das eleições municipais e precisamos que você nos ajude. Converse com as pessoas. Fale para elas. Não vamos votar errado. Não vamos votar em outro caminho. Vamos escolher 19 para prefeito. A Billy e o Bellaton, dois prefeitos. Pessoal, você pode pedir voto até às 23h59. Hoje, hoje é o último dia para pedir voto. Para a gente não ter mais uma cidade que tem máfia da grama, não tem VLT, obras inacabadas. Chega de corrupção. A Billy e o Bellaton para mudar Cuiabá com coragem e coração e o nosso número. Muita gente ainda não decorou. É 19. É isso mesmo. Compartilhe esse vídeo agora para que todas as pessoas que querem nos conhecer, conhecer nossas propostas, saber do nosso trabalho, conhecer que existe uma candidatura nova, uma candidatura diferente. A Billy e o Bellaton para prefeito Cuiabá. Dois prefeitos. Dois prefeitos. E o número é 19. Estamos juntos? Pessoal, quero agradecer vocês pelo apoio na chegada até aqui nesta eleição. Temos que pedir também votos para os nossos candidatos a vereadores. Galera, tem que votar nas coligações nossas. Começou com 19, podemos. Temos 23 cidadania, 20 PSC e 28 TRTB. Vamos ajudar esses quatro partidos. Você vai estar votando nos bons vereadores de Cuiabá. Valeu, irmão. Obrigado, hein. E olha só, hoje a gente teve uma carreata incrível. Obrigado, irmão. Tivemos uma carreata incrível e eu quero te agradecer. Muito obrigado. Você que participou da carreata. Você que ajudou a divulgar. Você que está com a gente querendo ajudar a mudar Cuiabá. Muito obrigado. Tamo junto. Valeu, irmão. Vem cá, só um pouquinho. Olha aqui a galera. Valeu, irmão. Obrigado. Pessoal, a gente quer agradecer esse carrinho das ruas. Valeu, valeu. É isso. Foram quatro anos de trabalho. Quatro secretários afastados, um preso. Este cara começou a Operação Sangria, a CPI da Saúde. E agora chegou a hora de acabar com essa quadrilha. Chegou a hora de acabar com o condicionamento da cidade. Amanhã é a festa da democracia. É 19 no peito, a Bili Bela Ponte. Tamo junto. Vamos? Vamos? Vamos embora? Vamos embora. Obrigado. Gente, tamo aqui na Avenida do CPA. Você que chegou agora, a gente está pedindo pra você compartilhar esse vídeo. Compartilhe esse vídeo agora, para que todas as pessoas de Cuiabá possam saber que o nosso número é 19 e é 19 pra mudar Cuiabá, é 19 pra prefeito, é 19 pra vereador, é 19 pra gente mudar essa cidade. E também os partidos da nossa coligação, 23 também é nossos vereadores, 20 também é nossos vereadores e 28 são os nossos vereadores. 23, 28, 20 e 19. Galera, tá todo mundo cansado. Agora é o momento. E eu quero pedir pra vocês, o seu voto, não só o seu voto, o seu voto, mais um, mais dois, multiplica. Chega a hora de pedir pra família, não basta votar, você tem que votar e multiplicar. Peço a voto pro Abílio e pro Belatão. E se você nos ajudar agora, nessa noite, compartilhando esse vídeo, mandando pra todo mundo, mandando Abílio e pro Belatão, 19, se você quiser isso, já pensou se a gente quer ir no primeiro turno? Dá tempo. Já pensou se a gente quer ir no primeiro turno? Vamos multiplicar. Pessoal, a gente resolve esse negócio, por isso eu preciso que você compartilhe esse vídeo, compartilhe, mande no WhatsApp, mande no Facebook, mande em outros lugares, compartilhe. Vamos mudar essa situação. Pessoal, a nossa campanha é feita com vocês, na internet, nas ruas, a gente tá aqui na Avenida do CPA, aqui não tem cabos eleitorais, a nossa campanha é feita de gente. Pessoal, a gente quer agradecer vocês. Emanuel Pinha, nosso concorrente, o candidato a prefeito, já gastou na declaração dele 4 milhões e meio, 4 milhões e meio, porque Emanuel já gastou na campanha, nós não gastamos nem 5% disso, uma campanha é feita com gente de verdade, com pessoas, e a gente precisa de vocês. Nós precisamos que vocês multipliquem, é isso, são as pessoas, obrigado, de coração. É isso aí, gente. Compartilha esse vídeo, nosso número é 19. Vamos junto. Nosso número é 19, gente. Coragem e coração, vamos pra cima. Valeu, irmão. Valeu, pessoal. Obrigado. Cara, tá me encerrando bem, hein, cara. Olha, a gente quer agradecer, cara. Valeu. Vem cá, vira aí. Obrigado. Olha lá, o pessoal tá com a gente aqui, cara. Só agradecer. Incrível, incrível, incrível. Muito obrigado, pessoal. Muito, muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado. É com vocês, galera, nas ruas. Ah, meu prefeito. Oi, tudo bem? Obrigado, hein. Valeu pelo apoio aí, tá? Valeu, valeu. Tchau, tchau. Valeu. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Tchau, tchau.